O Dia Internacional da Mulher é com várias comemorações na cidade. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas preparou algo especial para as trabalhadoras do setor e é claro que a nossa equipe esteve por lá. Nesse Dia Internacional da Mulher, eu estou aqui num café da manhã promovido pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas. E eu estou aqui com o presidente, Eurídio Silveira, que vai falar da importância e o objetivo desse café da manhã. Esse café da manhã é uma prestação de conta com as mulheres, com as trabalhadoras do comércio, que eu acredito que 70% ou mais um pouco são mulheres no comércio, não só em Três Lagoas, mas isso a nível de Brasil. E nós estamos aí com a Dona Ivete, com a Luciene, com a Marlene, com a Neia, com a Mônica Brasil, batendo um papo e prestando até uma conta de pedido que elas sempre nos fazem. Só para vocês terem ideia, eles nos pediram para trazer uma palestra com uma médica psiquiatra, nós fizemos aqui dia 5, com a doutora Priscila, esgotamento profissional. E o Ministério Público, foi a procuradora doutora Cráudia, que deu uma palestra de assédio moral e assédio sexual. Então, o sindicato sempre esteve presente na vida das mulheres. Aliás, as mulheres sempre tiveram presente na vida do sindicato. E, assim, para nós é muito gratificante atender esse pedido delas. E sempre estamos à disposição de todas as trabalhadoras do comércio de Três Lagoas. O sindicato tem 37 anos e as principais ações, nós estamos envolvidos em tudo. Nós estamos envolvidos em campanha da DENG, nós estamos envolvidos em qualificação profissional, nós sempre estamos trazendo cursos novos, igual vai fazer 5 anos agora, nós entramos com um pedido, já vai formar a primeira turma de engenharia da computação no Instituto Federal, agora estamos pedindo curso de engenharia ambiental, engenharia florestal nessas áreas. Estamos padrindo um projeto de ecoterapia, que elas sempre estão pedindo, que tem muita mãe no comércio, que está apresentando, que os filhos estão apresentando autismo. Então, a gente é bem envolvido com todo o andamento da cidade. Então, bastante envolvido com o prefeito, com a Câmara, com o presidente da Câmara, para atender a solicitação da mulher. De repente, nós estamos indo lá para pedir mais creche, para pedir atendimento em creche, com a Secretaria de Saúde. Então, o sindicato faz parte de todo o processo de desenvolvimento de Três Lagoas e o processo operacional da cidade. Perfeito, presidente. Obrigado. Além disso, eu estou aqui também com a Ivete, que tem quase 50 anos no comércio local de Três Lagoas. Vou bater um papo aqui com ela também, para contar. Isso mesmo? Quase 50 anos? Conta para a gente essa história aí. Eu faço 50 anos de empresa, né? E pelo qual, assim, só reafirmar o que o Orides disse para a gente, porque realmente ele é uma pessoa que luta muito por nós, mulheres. E não só pensando na classe do trabalhador do comércio, ele abrange um todo. Porque só quem é mulher aqui sabe, né? A dificuldade que nós tivemos, assim, para cuidar dos filhos, para cuidar dentro da empresa e lá fora também, sem deixar com que a empresa tivesse algum sofrimento com as pessoas, de não atender, né? E a gente sempre foi uma guerreira, pelo qual eu faço parte desse sindicato, como ele falou, 37 anos, eu faço parte de 10 anos. Mas eu vejo o desempenho do Orides que, se as mulheres tiverem algum problema, que procurem a gente, porque realmente está resolvendo. Eu que sou de uma época mais, com muita diferença, que ninguém via isso, hoje tem alguém para ver isso para a gente. Então, como mulher, eu digo assim, que todas procurem a gente. Não só dentro do comércio, em Três Lagoas, mas qualquer mulher que trabalhe, você entendeu? Que vale a pena procurar. Que o Orides realmente tem um desempenho grande para nós, mulheres, em Três Lagoas. De lá para cá, o que você destaca de dificuldades que foram superadas aí, nesse longo, o que mudou no longo desses anos? Olha, para ser sincera para você, muitas coisas mudaram, né? Tipo assim, eu que sou de uma época, como você está falando mesmo, que as pessoas realmente não via questão de horário, que isso é muito importante hoje, eu vivo isso hoje, né? Uma coisa eu vi, a outra eu vivi, né? Que realmente as pessoas hoje olham para a gente. Eu falei isso em outra reportagem, que hoje tem alguém olhando para a gente. Que a gente não era vista como, assim, ah, trabalhar no comércio é um simples emprego e ninguém estava ali para olhar para a gente. Olha esse lado da mulher no comércio, você entendeu? Eu acho assim que nós, hoje, mulheres, nós estamos de parabéns por ter alguém para olhar para a gente. De uma classe melhor que nós, mulheres, né? Porque para o homem é mais fácil sair lá fora e trabalhar. Para nós não, sabe? É mais difícil. Para deixar uma família para depois, você entendeu? E hoje tem alguém para olhar isso para a gente. É de muita importância. Uma coisa que, às vezes, de repente, a pessoa não vê, sabe? O que a gente viveu, mas hoje está olhando de uma maneira diferente. Porque eu acho que é de uma grande valia ter o sindicato na frente disso tudo. Muito obrigado, Ivete, e feliz Dia da Mulher para você e para todas as mulheres. Voltamos aos estúdios. Obrigada. Obrigado.